Bem, gente, depois da introdução no vídeo anterior, vou falar aqui neste segundo momento de algo muito importante já existir, mas agora terá grande importância, já tem, nessa questão da simulação nos geometrinodes, que são os atributos. Aqui eu já vou deixar a timeline aberta e já vou puxar a outra janela para aqui, né? E aqui sim o chambo de geometrinode, vou dar aqui um novo, vou explicar bem direitinho para vocês essa questão dos atributos. Então aqui eu vou chamar para um F3 a zona de simulação, procedimento parecido com o qual fizemos na aula passada. E aqui eu vou conectar desta maneira, ok? Então reparem só, eu vou trabalhar aqui com rotação, então eu vou chamar, não transform, eu vou chamar aqui o Rotating Instances, para evitarmos problemas. Aqui eu vejo que ele já deu um erro, mas é porque eu tenho que aproveitar estas geometriências, então Twist Vance, e aí ele já deixa de dar o erro. E aqui eu vou colocar um grau e Z, pressionar aqui barra de espaço, e a nossa querida Suzane já rotaciona ali. Imaginem que você queira fazer uma rotação acelerada, né? Então o que eu vou mostrar aqui é a base de muitas imagens completas que vocês já podem estar vendo por aí, em tutoriais pelo mundo afora. Como é que funciona esta questão? É como se fosse uma variável em programação. Então eu posso criar um atributo e linkar a este objeto. Desse atributo pode receber o vetor, um forte, enfim, ou o comando, que a gente utiliza para isso. É o StoryNamedAttributes. Então põe este camarada aqui, eu consigo colocar aqui o nome de um atributo e vou colocar aceleração. E aqui o valor. No caso aqui está um forte, como eu estou trabalhando com rotação, eu vou colocar aqui o vetor. E eu vou colocar aqui o Z1 também. E aqui eu vou... Tenho que conectar aqui, né? Para ir associar a nossa querida Suzane. Então eu atribuí a Suzane. É... O atributo aceleração, que é um vetor. E o valor dele é 0, 0 e 1. Aqui eu tenho que tirar aquele ponto para colocar a Stance, porque a Suzane agora é um Stance com Stance, né? Inclusive, na verdade, isso daqui vem aqui para frente. Desse jeito, Lee. Gente, está aqui. Agora eu tenho que puxar essa aceleração e me conectar aqui. Então, com o NamedAttribute, você coloca aqui o nome aceleração e já deu aqui, ó. E aí eu conecto aqui em rotação. E aqui eu já posso dar barra de espaço. Aqui ficou muito mais rápido, você me questiona. É porque agora este 1 aqui, ele está entrando aqui como radianos. Então aqui eu vou colocar... Pi dividido por 360. E aí você vai ter a rotação mais suave, né? Agora imagina... Rótula de voltagem disso. Aqui a gente pode fazer a operação com esse atributo... Aqui dentro da zona de simulação, que é um loop, como a gente viu no primeiro vídeo. Então, eu vou afastar aqui um pouquinho. E vou fazer o seguinte. Essa atribuição aqui eu vou duplicar Shift e D. E coloco ela aqui novamente. E aí, ó. O atributo que a gente está chamando aqui. Eu vou fazer aqui uma adição. Olha ele. E eu vou adicionar aqui um número bem pequenininho. 0.002. E conecto aqui, ó. No StoryName. Olha o seu novo valor. Então, no início da história, aqui ele começa... O atributo aceleração é criado e começa com esse valor aqui. 0.008. E assim vamos nós. E a primeira vez é executado no primeiro frame, né? No segundo frame, o atributo aceleração, ele já vai receber um acréscimo. Então, frame a frame vai recebendo um acréscimo. E assim você cria um efeito de aceleração. Olha só. Parece simples, mas isso daqui é muito importante em várias construções concretas. Está certo, pessoal? Aguardem aí o próximo vídeo. Tchau. Tchau.